E aí galera, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou um cara que gosta muito de música, até porque a música é tudo de bom. A música é companheira, ela sempre esteve presente na minha vida. Nos momentos felizes eu estou cantando, nos momentos tristes eu estou ouvindo música. Então ela está sempre presente. Eu não me lembro ao certo quando eu comecei a cantar, mas eu creio que tenha sido por influência de duas tias minhas, porque sempre que eu ia na casa delas, elas ligavam o karaokê, a gente ficava cantando lá, era muito bom. Por conta disso eu creio que eu tenha pegado gosto por cantar. E a música que eu escolhi para cantar para vocês é Fora da Lei. Cidade nua, noite neon, gata de rua faz rum ao luar. Eu saio da cama, eu pulo da janela, ninguém com ela ao luar. Minha arranha ao céu, minha lua de mel ao léu. Dois gatos pingados fora da lei, ela é a rainha, eu o rei. Eu falo num telhado fora da lei, tudo bem. Eu sobe e desce o muro, fora da lei, ela sai por onde entrei. Gritos e sussurros, fora da lei. Gritos e sussurros, fora da lei, ela sai por onde entrei. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado.